E aí bairro, se enrola aí? Tudo no peito A gente marcou pra que hora aqui? 7 horas, oito horas Tá foda, vamos Vamos aqui no aguardo BHUzinho Ó a cara feia do peito ó Meia hora depois Acaba chega Pô Fuma no cu Demora do caralho meu irmão Fica 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 Segura, pijapã, segura! Sumiu! O cara desceu sem tabelo! Vai! O cara desceu sem tabelo! Vai! Ficou! Ficou! O cara pescava todo! Tipo a gente aqui tá sursinho, mas tá sabendo lugar, né? Ali... Vai focar o cara, quem quiser! Aí tudo o que quer! O que quer o ator? Teste buraco aí! Ficou! Ficou! Eita, meu Deus, meu Deus, meu amigo lá em cima é massa. Olha aí. Olha aí. Eita, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eita, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eita, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Segura eu! Eu aqui em cima porque refocina É refocina ou refocina? É refocina Fica a pena Essa aqui, mano Vamos botar o vermelho Nada Nossa, eu já levei pior que isso aqui Mas bota da próxima vez, pô O que é isso? Desse aqui Isso aqui não é não Tem medo de se ader Fica a pena da porra Vamos dar uma bagosta Só que como a última é assim também Aí saiu, pô, da mão É porque ele ia estar no saco do bairro E o bairro ia ficar na frente O chimbala E aí, como é que tá o joelho? Tá massa E esse frio ainda, né? Aí tá massa E essa mochila? Esquece Espera aí Deixa eu pegar a quentinha aqui Deixa eu ver se tá... Seu lanche é pronta entrega Que porra Que porra Que porra Hahaha Tá inteiro É Que porra 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 Traseira sobe, velho É É Eita Meu Deus do céu Furou o pneu Furou Furou o pneu 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 O cara vai poder agarrar para subir a ladeira. O cara vai parar para subir a ladeira. Ai! A CIDADE NO BRASIL 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 Mentira Pegou não